Depois de ver este vídeo, vejo o vídeo de uma senhora que teve uma visão do fim dos tempos. O link vai estar aqui na descrição do vídeo. E também depois vejo o vídeo de Jéssica Alves que é ser a primeira trans e fazer transplante de útero. O link vai estar aqui na descrição do vídeo. Olá, meninos e meninas, Bíblia falada. Agora vamos falar sobre a visão da escada de Jacó. Partiu por Jacó a Beceba e foi ser a Arã e chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto. E tomou uma das pedras daquele lugar e o pôs por sua cabeceira e deitou-se naquele lugar. E sonhou e eis era posto na terra uma escada cujo topo tocava nos céus e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava acima dela e disse, eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai e o Deus de Isaac. Essa terra em que estás deitado te darei a ti e a tua semente. E a tua semente será como o pó da terra. E estenderei-se-á ao ocidente, ao oriente e ao norte e ao sul. E em ti, na tua semente, serão bendita toda a família da terra. Os arqueólogos acharam Israel o local onde Jacó teve a visão e onde Deus prometeu aos seus descendentes possuir a terra. E eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores e te farei tornar a esta terra, porque te não deixarei até que ele haja feito o que tenho dito. E acordado, pois, do seu sonho, disse, na verdade o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temeu e disse, quão terrível é este lugar, este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus.